E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Ai, tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai começar um novo quadro aqui do canal, que é... É React, na verdade, né? Acho que é React o nome, mas eu coloquei o nome de Assista Comigo. Como vocês sabem, eu tô fazendo vlogs de leitura dos livros dos Bridgertons, então eu tô lendo todos os livros. E aí eu pensei, já saiu a série Os Bridgertons e já me disseram, inclusive, que a série tem spoilers até o quarto livro. Então, como eu já li, vou assistir, né? Eu já tinha tido essa ideia de fazer React bem antes, né? Com a série Feita as Wings, mas aí acabou não dando certo, enfim, deixei pra lá. Então eu vou fazer da série Os Bridgertons. No vídeo de hoje, a gente vai assistir juntos, vocês vão ver todas as minhas reações. Assistindo pela primeira vez, o primeiro episódio da série. Tô muito ansiosa. A série tem na Netflix, né? Ela é uma produção original da Netflix. E ela é baseada nos livros Os Bridgertons, da Julia Kim. Cada livro conta a história de um dos irmãos, mas eu já vi que na série é um pouco diferente, parece. Bora assistir Os Bridgertons. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação também e compartilha esse vídeo com um amigo. Ah, e vamos aproveitar? Já deixa aqui embaixo nos comentários outras séries ou filmes que vocês gostariam, ou vídeos e tal, que vocês gostariam que eu reagisse aqui no canal, fechou? Pode ser também com a Mari e com a Mayara, tá? Porque a gente chama elas pra qualquer coisa aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Já tô aqui na minha cadeira, pra poder tomar uma aguinha. Ai, vai ser legal assistir com vocês, gente. Eu tô ansiosa, véi. Tô nervosa. Tô muito nervosa, inclusive. Tô muito nervosa, inclusive. Ai, que lindo! Vou chorar! Ai, gente! Eu não sabia que eu ia chorar. Nossa, gente, fiquei muito emocionada. Meu sonho. Quando eu leio esses romances de época, meu sonho, meu sonho intrínseco era viver um romance de época, gente. E nessa época, assim, onde não tinha celular, internet, nem nada. Meu sonho. Abelha! Oh, não! Então, aí já tem um negócio, né? Tem três filhas ali. Por quê? Que tem três filhas no quadro. Que a gente sabe que tem a Francesca, né? Daphne, Eloise, Francesca e Hayaksen, que eu não sei falar o nome direito. E aí, por quê? Nossa, a Portia já não aguentou ela. Ai, Benedict! Que isso? Ah, é o libertino, né? Porque eu esperava por essa. Antony, você está aqui? É claro que eu estou aqui, irmã. Eu nunca vi um dia tão importante para você e a nossa família. Não, você só vai estar lá. Nossa, o Antony, ele tá... Eles colocaram ele na série, assim, já nesse começo. Já de um jeito que, tipo, eu fiquei o primeiro... O livro dele, eu fiquei, tipo, o começo inteiro achando que ele era chato. Não chato, mas, tipo, muito libertino. E, ai, gente... Mas ele ficou sendo como um babaca, né? No começo do livro dele, ele era um pouco babaca também. Eu acho, né? É uma pior que a outra. Tadinha na Penélope. A Penélope, inclusive, ela não tem idade para se casar. A mãe dela tá apresentando ela antes na sociedade. Isso é o que fala no livro, né? A menina desmaiou. Nossa, eu queria muito estar nessa época. Nossa, a trilha sonora ajuda a série, né? Meu Deus. Gente, por que que eu tô chorando, gente? Meu Deus. Gente, eu não sabia que eu ia chorar. Nossa, gente. É muito bizarro, porque eu acabei de ler os livros, então... Nossa, é muito louco. É tipo o Harry Potter, no sentido de, tipo, você ler todos os livros, aí você vê aquilo na sua frente, tomando forma, sabe? Nos filmes. É muito bizarro. E essa música, gente? Senhor Jesus Cristo. Abelha. Ai, meu Deus. Por que o nome da série é Bridgerton, né? Nossa, eu adorei a Eloise. E olha isso, até a voz dela, pra mim, é muito Eloise. Então, né? Mas aí já ficou meio estranho isso, a relação da Eloise. Porque, tipo, no livro, assim, em nenhum momento eu achei que ela era a besta ao casamento, sabe? Eu só acho que ela sempre queria mais da vida dela. Tipo, não queria qualquer pessoa pra se casar. Mas aqui já tá parecendo que ela é realmente a besta ao casamento. Enfim, vamos ver, né? Eu que já li... O terceiro livro. Será que é a nossa Sophie? E eles vão mudar? Vão colocar a porte como sendo a ramita? Joguei no ar pra vocês. Meu Deus, perfeita. Eu amo essa mulher, gente. Nossa, gente, que legal. Isso dessa cantora, que é uma cantora... Eu não sei se é italiana, é na série, né? Cantora italiana só aparece no segundo livro. No Visconti que me amava. Realmente, no Visconti que me amava falam que eles já tiveram um caso, realmente. Nossa, a galera tá bem... Ai, gente, eu queria muito ir no baile. Mas, olha, tem uma coisa que eu gosto, inclusive... Uma coisa que eu gosto dos livros também é que eles sempre citam que nos bailes é muito calor. Porque, tipo, a gente fica muito nessa ideia de que a sociedade londrina e tal era sempre bailes maravilhosos. As pessoas iam tudo bem vestidas. Mas, tipo, no frio eu acho que devia ser ok. Mas no calor, imagina esses bailes no calor, gente. Tipo, todo mundo vestido, esses vestidos longos, assim, cheios de roupa por baixo. E todas as janelas fechadas, sabe? Ai, Deus, eu tô livre. Eu gosto muito dessa da Daphne, porque, tipo, ele introduz toda essa sociedade e justamente com a Daphne, que ela é uma menina, tipo, exemplar mesmo. Nos livros mostra que o sonho dela é casar, é constituir família e tal. E dos outros já não é muito assim. Então, eu gosto que já começa por ela, assim. Ai, olha lá, gente. Oxi, eu falei pras meninas, a Mayara e a Maria já assistiram a série, né? E eu falei pra elas que a Penélope, porque... Isso é spoiler, tá, gente? É spoiler do livro do Colin. O Colin fica com a Penélope e aqui tem muito resquício... Um resquício, não. E aqui tem muito uma cena da Penélope olhando o Colin. Oxi. Nossa, a parte é lenta, fofoqueira. Muito. Ela que arruina muitas coisas em Colin, viu? O Anthony é muito super protetor. E o... E ele é muito compreensível também, né? Vamos ver se parece isso na série. Gente, a Violet tem muita cara de gente boa, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Estou confusa, calma. Marina Thompson, tá? Não tem ninguém na série Marina Thompson, mas tem na série uma Marina. Nos livros, né? Isso aqui é do Philip. Ai, eu odeio quando começa a confundir minha cabeça, gente. O Colin não fica com ninguém, tá? Ai, o Anthony. Ele sempre é o mandão da história. Ele sempre sabe de tudo. Ai. Até encontrar a Kate. Nossa. Juro. Esse Anthony, ele atrapalha muito a vida da Daphne. Mas no livro não é tão legal, né? Ai, deixa. Série, 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 série. Vieram ver a Marina Thompson. Gente, quem que é essa Marina? Dearest reader, this author finds herself kind of fair. Lord Bubble. Não. Não. Nossa. No livro, eu achei que eles não iam conseguir fazer um cara tão ridículo e eles conseguiram na série. Até o Colin tá lá. Gente, será que essa é a Marina que vai ficar com o Philip no livro da Eloise? Tipo, vai ser a esposa dele? Ai, o Duke de Haste. Nossa, mas agora é um pelado. Os irmãos já ficam assim, ó. O Anthony puto. Tão bom ver isso. E no livro ainda, a Violet faz as arapucas dela, tipo, pra ver os casados. Vai funcionar assim, querida. E você tá resolvendo muito, né, amor? Você tá resolvendo muito o problema. Homens sempre resolvem o problema. Ai. Essa é a Crescida? Crescida do jeito que eu imagino. Ai, o Colin tá feliz na Penelope. Vai dançar com ela ainda. Fala sério, a gente esperou ver isso há muito tempo. Foi? Ah! Nossa, que babaca Conseguiram deixar ele mais babaca do que ele é Não, no livro ele não é tão babaca, tá Quando a Daphne não quer casar com um pretendente Ele simplesmente fala, ah, tudo bem, não tem problema A gente vai achar outro, não sei o que Mas isso já foi demais Quem é essa, gente? Tá grávida agora, não é minha? Só aí Vai, só aí, amor Boa, Daphne Adoro quando ela faz filme no livro e me dá uma alegria Aí vem o acordo Uh, ela tá junto com o Duke A Violet já olha o Anthony Puto que tá Nossa, eu aceitava na hora Sem dúvida alguma Eu já ia falar, meu bem Vamos Tô dentro E ainda que eu sabia, né Que ele vai se apaixonar no decorrer da história Olha o jeito que ele olha pra ela Ladies, we still have Ai, gente Que demais Meu Deus Eu achei Eu gostei muito do primeiro episódio Assim Muitas coisas são diferentes Vale muito, na minha opinião Ler os livros E assistir a série Com certeza Cara, tô assim Tipo Muito Feliz Vendo a série Porque, assim Mesmo não tendo tudo igual Acho que tem algumas coisas que são diferentes E vai fazer a série ser mais interessante em alguns pontos Até porque cada livro foca em um irmão Mas esse daqui tá parecendo que tá uma mistura de todos Assim Então É Tá muito mais legal pra mim Nesse sentido de ser misturado Mas não vou deixar os livros nunca, né, gente Bom Essas foram as principais partes, assim Com maiores reações Do primeiro episódio Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês já querem ver os próximos episódios A minha reação assistindo os próximos episódios Eu vou assistir junto com vocês todos eles, tá, gente Então Podem ficar tranquilos Vai ser a minha primeira reação a tudo Cara Eu amei esse primeiro episódio Agora eu preciso sentar e respirar e, tipo Entender tudo que tá acontecendo Não sei quem é aquela Marina, tá Porque tem uma Marina no livro Mas é só no quinto livro E ela é esposa Ex-esposa Falecida esposa, na verdade Do Philip Que é o que fica com a Eloise Então eu não tô entendendo muito bem Quem é ela Que ela tá grávida Pra mim não tá fazendo muito sentido, sabe Mas, enfim Vamos ver como é que desenrola essa série Como é que eles vão fazer Tô ansiosíssima pra segunda temporada Acabei de terminar o primeiro Mas tô ansiosa pra segunda temporada Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam desse primeiro episódio Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima